Tá em dúvida onde pegar o seu FIFA 17 ou o seu PES 2017? Dá uma olhadinha no primeiro link da descrição na loja Horizon. A pré-venda já tá rolando lá, fica à vontade pra dar uma conferidinha no primeiro link da descrição. E aí, cabra do YouTube, tudo tranquilo? Hoje eu trago mais uma notícia pra vocês, notícia sobre o Barcelona e sobre mais um atacante brasileiro, mais uma promessa do futebol brasileiro, que o Barcelona estaria de olho, né? Além de Gabriel Jesus estar na mira do Barcelona, porém já não é mais possível que o Gabriel Jesus fechou com o Manchester City, né? O Barcelona agora, no lugar do Gabriel Jesus, quer contratar ali o Luan do Grêmio, cara. Vamos lá que eu vou ler a notícia pra vocês, depois eu falo um pouquinho sobre. E é boa notícia, hein? Caramba, Luan no Barcelona. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Decepcionado com o Gabriel Jesus, Barcelona volta aos olhos para o Luan. Gabriel Jesus era a primeira opção, mas após o acerto com o Manchester City, o Barcelona voltou aos olhos para outro atacante brasileiro da seleção olímpica. O gremista Luan preenche o perfil desejado pelos catalãs e seria, segundo o Jornal Esporte, o nome escolhido pelo clube espanhol para encerrar sua temporada de contratações na janela de transferências europeia. Aos 23 anos, o jovem chegaria para dar descanso ao Luiz Soares ao longo da temporada. O Barcelona busca um atleta capaz de jogar na função do centroavante, que tenha pouca idade e talento para evoluir, características que o Luan tem, né? Então é isso, o Barcelona queria muito o Gabriel Jesus, acabou não conseguindo o Manchester City, seduziu o Gabriel Jesus ali com o Guardiola, né? Então o Barça agora aposta todas as suas fichas no Luan. E, mano, para ser sincero, eu acho que se o Barcelona realmente for atrás do Luan, ele contrata fácil. O Gabriel era mais difícil porque tinha muita concorrência, né? Muitos times queriam o Gabriel Jesus e o Luan, por enquanto o que surgiu na mídia é só o Barcelona. Então é uma coisa mais fácil de ser concretizada, pelo menos eu acho. E eu acho que seria uma boa para o Luan ir para o Barcelona, imagina, mano? Nossa, ia ser top de ver mais um brasileiro lá no Barcelona. O Luan, que é um grande jogador, um grande atacante, né? É uma grande promessa e vamos esperar para ver se o Barcelona realmente vai investir dinheiro nele ou não. Seria a última contratação do Barcelona para fechar já na transferência. Eles estão buscando um centroavante já faz tempo, né? Para ser reserva do Luiz Soares ali, que não tem, eles não têm centroavante reserva, mano. É uma coisa, um time do tamanho do Barcelona não ter um centroavante reserva. Me estranha até eles não ter tirado ninguém da base, porque eles trabalham muito bem as bases e não tem, não conseguem criar um centroavante lá dentro. E estão buscando um centroavante no mercado de pouca idade e que tenha um potencial para ser titular no futuro. Então, estão olhando bem para o mercado brasileiro e o Luan é a próxima vítima do Barcelona. Vítima não, né? Vai ser o próximo desejo do Barcelona aí. Esperamos que isso aconteça. Claro, os gremistas não vão querer, né? Mas eu acharia legal ver o Luan jogar no Grêmio. Jogar no Grêmio, não jogar no Barça. Bom, deixe sua opinião aí embaixo. Comenta o que você achou, notícia bem rápida. E é isso, mano. Qualquer coisa, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E é isso aí, valeu? Se você gosta desse tipo de vídeo de notícias, é só comentar aí embaixo para mim continuar trazendo e deixar claro o seu like para apoiar. Fui!